Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é o Chevrolet Corvette Z06, edição do centenário da marca Chevrolet, seu motor, V8 7 litros de small block de última geração, que gera 69 a 4.9 kgfm a 4.800 rpm e 512 cv a 6.300 rpm, motor dianteiro e tração traseira, a pista é Beck News, Escócia. Motor V8, tem boa cabeça de alumínio, mas comando de válvula no bloco acionado por varetas, a vareta na região americana é sagrada. A gestão 01 dos anos 90, o câmbio dele é manual de 6 marchas. Olha a rabiada, olha a rabiada. Outra rabiada. Foi comer grama. Aliás, a nossa dúvida, será que ele bateu os Aston Martin? Quando vem dos Aston Martin, Vanquist da Gato? Bateu a Ferrari FS? Com atraso do Aston Martin? Com atraso do Aston Martin e na frente da Ferrari FS? Bateu o Spyker C8 Aileron? O Mercedes C63 MG Black Series? O BMW M3 GTS? O irmão Camaro V8 ZN1? A Ferrari Califórnia? O Alfa Romeo 4C? O Dodge Challenger SN8? O Maserati Turismo ou melhor para todo mundo? Vamos ver a nossa volta rápida como vai ser. Categoria Performance. Lembrando que BMW W5, Audi R6 Biturbo, B3 GT W12, Mercedes C165 MG, MG GTS e Los Angeles GTS vão descontar. Porque o desempenho deles é muito melhor, obviamente. Vai de Corvette Supremo, né? V8 norte-americano mais uma vez presente. Aliás, geração C5. A quinta... C5 não, C6. É a quinta geração do Corvette, a penúltima geração do Corvette, que era da plataforma do C5, né? E o curiosidade é que a suspensão é independente para o fecho de módulo nos dois eixos, se não me engano. Mas vamos lá, vamos lá. Bom, galera. Agora, vamos para a nossa volta rápida em visão externa. Bom, galera. Agora, volta rápida com o Chevrolet Corvette Z06. Colocando na pista seu V8 instalado na dianteira e sua tração traseira. Seus 64.9 de torque, seus 512 cavalos, seu câmbio manual de 6 marchas. Agora, a nossa dúvida. Será que já bateu os Aston Martin? Ficou no meio do Aston Martin com o Chris H. Atrás do Aston Martin e na frente da Ferrari FF? Bateu o Mercedes C63 MG Black Series? O Spyker C8 Aileron, o BMW M3 GTS, o irmão Camaros L1 V8 Superchard, a Ferrari California, o Alfa Romeo 4C, o Dodge Charger SRT8, que acho difícil de perder, Maserati Grutuísmo, ou perdeu para todo mundo. Perdeu para todos, né? Lembrando que tomei o rouco por causa da gripe. Bom, vamos ver no que deu. A nossa volta rápida. O peso dele é 1451 quilos. Olha a rabiada que ele deu. Outra rabiada. Agora ele vem para a nossa ruge. Ou seja, no Brasil, ele faz parte do mundo da massa. Cada iluminada. Criei que no exterior, ele faz parte. Mas nem tanto, né? Óbvio. Olha a rabiada. Curvão de alta e rabendo. Agora meu curvão de alta. Agora é uma dificuldade. Não, saiu com recorde. Mas eles ficaram felizes. Tiveram que comemorar. Vem. Acordo difícil de rabiada. Veja. Veja que ele foi muito bem. Tempo de volta. Um minuto, quatro segundos e 574 milésimos. O que o deixou na 48ª posição geral do ranking. Ou seja, ficou entre o Mercedes C63 da MG Black Series. Atrás do Mercedes C63. E na frente do Spyker C8. Ou seja, bateu Camaro. Bateu Ferrari. Califórnia. Bateu BMW M3 GTS. Ou seja, ficou. Só ficou atrás da Ferrari FF. Desautomarketing. Ou seja, ficou dentro da Volta Rápida. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau. Tchau.